Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, no vídeo de hoje é mais um dia de rotina de encomenda e hoje nós vamos fazer o bolo fake e o painel da Mulher Maravilha. Que é a continuação do vídeo que vocês viram antes, né? Não sei se foi antes desse, mas o último vídeo de rotina de encomenda. No último vídeo eu mostrei que eu terminei as coisinhas do casamento e fiz um painel e tubete da bailarina. Então, nesse vídeo aqui nós vamos fazer juntos um bolo da Mulher Maravilha e um painel. Só que como eu deixei pra cima da hora, gente, eu tenho que terminar hoje esse bolo, porque amanhã eu tenho compromisso e não vou conseguir fazer. Então, gente, eu tenho que terminar hoje, porque eu vou entregar ele amanhã à noite, só que amanhã o dia inteiro eu não vou ter tempo de fazer. Agora são 1h40 da tarde, o João Miguel acabou de dormir e eu vou começar aqui. Vou começar lixando o bolo, vou começar pelo bolo, que é o mais trabalhoso, né? Então, eu vou mostrando tudinho pra vocês. E não se esqueçam que se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like aqui pra mim, se inscreve aqui no meu canal pra acompanhar todos os vídeos e comenta aqui embaixo no final o que você achou do bolo, tá bom? Então, vamos lá agora começar a fazer. Tchau. 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 Gente, acabei de terminar de lixar o bolo e eu ia encapar primeiro essa parte, só que eu tava vendo a foto do modelo que ela escolheu, essa parte aqui é azul bem escuro, azul marinho, e o que eu comprei não é, é azul escuro só. Então, eu vou encapar essas duas aqui e pedir pro Wellington trazer um azul marinho. Eu vou encapar de amarelo e o azul que eu comprei, ó, era esse daqui, ó. Parece ser escuro no vídeo, gente, mas não é, teria que ser um desse daqui, tá vendo a diferença? Então, teria que ser esse, então eu pedi pro Wellington trazer pra mim e é isso, gente. Agora eu vou começar a encapar aqui o amarelo. Tchau. 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 Ó, gente, acabei de terminar aqui o vermelho e o amarelo, aí eu tentei fazer uma trancinha aqui, ó, que é tipo a corda dela. Então, é, foi só um teste, né, porque esse aqui atrás é laranja, eu vou fazer outra no EVA dourado, que atrás é amarelo e vai ficar legal. Aí eu cortei aqui dois pedaços de papel, ó, que dá certinho o tamanho aqui, pra eu ir lá no notebook e copiar o molde, né, que é o símbolo da Mulher Maravilha, e no outro uma estrela e um monte de estrelinha. Então, agora eu vou lá copiar o molde, são duas e vinte e cinco, e acho que a noite eu venho aqui terminar, porque senão o João Miguel acorda e eu não vou escutar ele, que tá ventando bastante. Tá ventando bastante lá fora. Então, eu vou lá, gente, aqui já tá uma bagunça de novo, mas tudo bem, né, quando eu terminar, eu arrumo. E agora eu tenho que esperar o Elton chegar também, pra trazer a parte de baixo, né, que é o azul mais escuro. Gente, voltei aqui, o meu pai pegou um pouquinho o João Miguel, então eu voltei aqui e eu tô cortando os moldes, ó, cortei o molde da estrela e copiei o molde aqui do símbolo. E tô cortando as estrelinhas menores, que é o... eu vou pôr na parte azul marinho, né? Tô aproveitando. Gente, eu tô numa correria, sério, amanhã eu não tenho nenhum vídeo pra postar pra vocês, eu quero postar vídeo de novo todos os dias, né? Então, tá muito corrido, gente, eu não sei o que eu faço, sabe? Eu não sei se eu faço a encomenda, que é pra amanhã, eu não sei se eu gravo o vídeo, que é pra amanhã, eu tô meio perdida. E hoje à noite o Elton vai chegar e vai ter que sair. Então, eu vou conseguir gravar o vídeo e terminar isso daqui, se o meu pai ficar com o João Miguel a hora que... À noite, de novo. Por isso que eu falo pra vocês, gente, é muita correria. Muita correria mesmo, eu não fico parada num segundo. Porque se eu pudesse pegar a encomenda e fazer tudo de uma vez, sabe? Começar e até eu terminar, tudo bem. Mas não, eu tenho que ficar parando toda hora. Eu tenho o João Miguel pra olhar, eu tenho casa pra limpar, eu tenho comida pra fazer. Eu tenho que gravar, que não é tão simples assim pra gravar, né? Não é só ligar a câmera e gravar. Mas eu gosto dessa correria, gente. Como eu sempre falei pra vocês, eu gosto, mas não é fácil. Não é fácil mesmo. Amanhã eu vou sair cedinho, porque amanhã, sexta-feira, vai ser o casamento daquelas lembrancinhas que eu fiz. Aquelas coisas que eu fiz de casamento. Mas a festa que vai usar aquilo lá vai ser no sábado. Só que amanhã eu vou tirar foto deles. Então, amanhã eu vou sair cedo, vou sair umas oito e pouco. E vou chegar, sabe lá que hora. E é isso, gente. Agora eu vou passar essas coisas aqui pro EVA pra colar no bolo. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Gente, agora é 5 e 10 e eu acabei essas duas partes. Ó, coloquei a cordinha, né? Cortei aqui pra fazer um efeito de cordinha. Tô apaixonada, gente. Eu amo glitter. E agora eu tenho que esperar o Elton chegar pra fazer a parte azul. Infelizmente, agora não vai dar mais pra fazer, mas daqui a pouco ele já tá chegando. Então, depois eu volto. E eu só quero mostrar pra vocês essa bagunça. Não gosto de trabalhar nessa bagunça. Eu gosto de arrumar, mas não tá dando tempo. Tá muito bagunçada aqui, gente. Por isso que eu queria tanto ter meu cantinho, gente. Porque eu ia poder deixar assim e não ia ter problema nenhum, né? Porque quando era em casa, eu tinha que fazer e arrumar. Aqui não. Eu deixo assim e quando eu voltar tá tudo do mesmo jeito e tudo certo. E agora eu vou lá tomar um banho e esperar o Elton chegar. Prontinho, gente. Já voltei aqui. Agora são sete horas em ponto. E o Elton comprou o EVA. Esse daqui é bem mais forte. E agora eu vou encapar a última parte. 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 Por quê? Porque eu tô tomando antibiótico e antibiótico sempre que eu tome me dá afta. Eu tô tomando por causa da garganta, gente. E esse antibiótico tá dando um monte de afta, hein? Mas já tá acabando. Acho que só falta amanhã. mostrar pra vocês. Mostrar pra vocês ali tudo finalizadinho e eu tô morta, gente. Agora são oito e oito e eu terminei. Tô bem cansada. Eu ainda tenho que fazer janta. Eu ainda tenho que fazer janta porque o Elton saiu e não chegou ainda. Então, eu vou ter que fazer janta. Tá frio. O João Miguel tá com meu pai. E vamos lá, gente. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha só, gente. Que coisa mais linda. O bolo, né? Ficou assim, ó. Muito bonitinho, ó. Com os detalhezinhos, a cordinha, a estrela, a parte de baixo. Ficou lindo. E o painelzinho ficou assim. Olha que coisa mais linda. Aí fica no fundo, né? Lindo, gente. Maravilhoso. Mulher maravilha. Somos todas mulheres maravilhas, né, gente? Super mulheres. Que damos conta da casa, dos filhos, do trabalho. É isso aí. Temos que ser, né? Se não formos super mulheres, o que faríamos, né? Eu me considero, gente. Sério. Me considero muito uma super mulher. Porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E não é fácil, gente. Tem dias que a única coisa que a gente quer é deitar, dormir. Mas não dá. E essa semana foi uma semana bem cansativa. Mas, graças a Deus, chegou o fim da semana, né? Vocês vão estar assistindo na sexta-feira. E hoje é quinta. Então, tá praticamente acabando essa semana. Não sei agora quando eu terei outra encomenda, gente. Eu só tenho aquela que eu comentei com vocês do Jardim Secreto, né? Jardim Encantado. Que eu vou começar a fazer. Vou gravar tudinho pra vocês. Mas, acho que é só isso mesmo que eu vou ter de encomenda. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram de mais um vídeo de retina de encomenda, deixa um like aqui. Quero pedir também pra vocês assistirem meus outros vídeos, gente. Quando eu gravo de jantinha, de ideias de doces. Esses outros vídeos de faxina. Porque eu sinto falta de vocês, tá bom? Conto com vocês pra ajudar o canal crescer. Que eu gravo tudo isso pra vocês, gente. Porque eu sei que vocês gostam. Tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus e tchau. Tchau. Tchau.